Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Pacheco na área, com mais um quadro do EXP Resolve. Estamos resolvendo aqui problemas de matemática do Enem, e hoje estamos com uma questão do Enem de 2022, primeira aplicação. O pacote básico de um jogo para smartphone, que é vendido a R$ 50, contém 2.000 gemas e 100.000 moedas de ouro, que são itens utilizáveis nesse jogo. A empresa que comercializa esse jogo decidiu criar um pacote especial que será vendido por R$ 100, e que se diferenciará do pacote básico por apresentar maiores quantidades de gemas e moedas de ouro. Para estimular as vendas desse novo pacote, a empresa decidiu inserir nele 6.000 gemas a mais em relação ao que o cliente teria caso optasse por comprar com a mesma quantia dois pacotes básicos. A quantidade de moedas de ouro que a empresa deverá inserir ao pacote especial, para que seja mantida a mesma proporção existente entre as quantidades de gemas e de moedas de ouro contidas no pacote básico, é. Então, a questão é, a gente tem um pacote básico, que eu vou botar como PC, ele é R$ 50, e a gente ganha o que? 2.000 gemas e 100.000 moedas de ouro, que eu vou botar como MO, moedas de ouro. Certo, agora, esse outro pacote especial, que é duas vezes o preço do pacote básico, né? Então, aqui seria PB, né? Então, o pacote especial, ele vai funcionar como, né? Ele é R$ 100, e o que que tem de vantagem nele? Inserir nele 6.000 gemas a mais, que em relação ao que o cliente teria caso optasse por comprar com a mesma quantia, dois pacotes básicos. Dois pacotes básicos, a gente teria, então, 4.000 gemas, né? Teria o dobro. Só que aqui ele inseriu 6.000 a mais. Então, a gente tem aqui, nessa situação, 10.000 gemas. Gemas. Então, quer saber a quantidade de moedas de ouro que devem ser o pacote que seja mantida a mesma proporção existente entre as quantidades de gemas e de moedas de ouro. Então, para manter a proporção, né? A gente tinha o quê? 2.000 gemas equivaliam a 100.000 moedas de ouro. Então, para ir de 2.000 para 100.000, a gente tem que multiplicar por 50, né? Porque se a gente for dividir 100.000 50 vezes, né? Porque se for dividir 100.000 por 2.000, a gente pode, primeiro, aqui, cortar esses três zeros, né? Com esses três zeros. 2 dividido por 100 dá 50, dá 100, dá zero. Então, para manter a proporção, eu tenho que multiplicar essas 10.000 gemas por 50, para manter a proporção. 10.000 vezes 50, isso aqui é o quê? Bom, a gente pode fazer aqui embaixo, né? Quando eu multiplico por 50, então, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, e aqui vai ter cinco zeros, né? Quando eu vou multiplicar esse 5 dos 50, esse 5, ele é o da dezena. Então, eu tenho que marcar uma unidade aqui antes, já que eu estou partindo das dezenas. E aí, multiplico, né? 5 vezes 0, 0, 0, 0, 0, e 5 vezes 1, 5. Então, vai descer 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5. A gente marca de três em três. Então, três números, marquei, tem 500 mil moedas de ouro. Agora, qual que é a pegadinha dessa questão? Quantas moedas devem inserir ao pacote especial para que seja mantida a mesma proporção? Bom, quantas que eu tenho que inserir? O meu pacote básico, ele tem 100 mil moedas. Quantas que eu tenho que inserir? Então, quantas a mais que eu tenho que colocar a esse pacote para que isso aqui fique 500 mil? E aqui gerou uma dúvida, né? Porque, ah, mas o pacote especial, ele não é o dobro? Ele não vai ter 200 mil moedas de ouro? Sim, mas ele não está falando que é quantas que a gente vai inserir no dobro do pacote básico. Se fosse, aí, de fato, eu teria que inserir 300 mil. Mas, como está falando quantas que devem inserir para que seja mantida a mesma proporção no pacote básico, não está falando do dobro, então a gente quer saber quantas que tem que adicionar a 100 mil do pacote básico para obter os 500 mil. Daqui a gente tem que x tem que ser igual a 400 mil, né? Então, essa questão, ela, de fato, é um pouco dúbia, né? Deu muita polêmica na época. Mas, como ele está falando em inserir no pacote básico, quer saber quantas a mais que a gente tem que colocar no pacote básico, que tem 100 mil moedas, para alcançar essas 500 mil do pacote especial. De fato, tem que inserir 400 mil. Aqui, lembrando, né? Como é que a gente descobriria esse x, né? Eu tenho que passar esse 100 mil para o outro lado, subtraindo, porque ele está somando. Então, x é 500 mil menos 100 mil. E como é que a gente subtrai isso? Sempre tem que alinhar. Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, milhar com milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Tudo alinhado para fazer essa subtração. Aí, diminui 1 a 1. Esse zero, zero menos zero é sempre zero. E cinco menos um, quatro. Então, por isso que dá 400 mil. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, tem alguma história da época que você fez o Enem e se acertou ou errou essa questão, deixe seu comentário no vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. E um grande abraço. E um grande abraço. E um grande abraço. E um grande abraço.